Quando a trombeta tocar Não ficar aqui Vai ser como um relato Quem piscou não viu Jesus já voltou A igreja sumiu Mas os que ficarem vão se arrepender E uma só pergunta Eles irão fazer Cadê os crentes? Eles sumiram Cadê os crentes? Desapareceram Cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram Ainda é tempo de buscá-lo, Senhor Jesus está voltando A quem tá me ouvindo, preste atenção Jesus vai voltar, creia você ou não Mas ainda é tempo de se arrepender Pra ir morar no céu e com Jesus viver Cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram Vai ser como relanto, quem piscou não viu Jesus já voltou, a igreja subiu Mas os que ficarem vão se arrepender E uma só pergunta, eles irão fazer Cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram A quem tá me ouvindo, preste atenção Jesus vai voltar, creia você ou não Mas ainda é tempo de se arrepender Pra ir embora no céu e com Jesus viver Adeus, crentes Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram Cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram, cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Desapareceram Cadê os crentes? Eles sumiram, cadê os crentes? Eles desapareceram Cadê os crentes? Eles subiram que a Deus vem Eles desapareceram